Lá está ela, cadê? Cadê? A dona de casa, ó, nos trinques. Patrícia Piaça, que já aprendeu de tudo e agora vai aprender a limpar piso, que vai aproveitar o fim de semana para deixar o piso da casa dela, ó, um brinco. Conta pra gente, Pathy, o que você já aprendeu aí? Pois é, mano, tem piso que passa raiva ali na dona de casa, viu? Eu não limpo de jeito nenhum, por isso a gente precisa de alguns segredinhos e eu estou aqui para aprender esses segredos que tem um lá em casa que eu estou para arrancar na unha, viu? De tanta raiva que está me passando. A gente convidou aqui Cizai de Moreira, que é especialista em limpeza e vai dar essas dicas para a gente. A gente tem alguns produtos aqui já na bancada, que são inclusive produtos Coringa, Linha, né? Toda dona de casa tem que ter para fazer a limpeza, né? Cizai, conta pra gente que truque que a gente tem, por exemplo, no porcelanato, né? A gente tem aqui um piso, inclusive, brilhoso, que é aquele, como que chama? Que é o piso laminado. Laminado. Como que a gente faz para limpar esse tipo de piso? Vamos começar explicando por aí. Vamos sim. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manoela. A gente está aqui com o piso bastante sujo e a gente vai usar produtos aqui Coringa mesmo, como a Patrícia diz, que é o detergente neutro, pouco, pouca quantidade de água sanitária. E água é o básico para a gente fazer essa limpeza diária. Uma vassoura, um pano de microfibra e um rodo. É o básico para a gente estar limpando esse piso diário. Qual que é o primeiro passo? Porque muita gente já vai ali já esfregando, não pode, né? Isso, não pode. A gente vai primeiro, a gente vai varrer, tirando todo o acesso. É muito importante e muito necessário que a gente tenha sempre na porta da nossa casa um tapetinho. Porque o porcelanato, Patrícia, ele só arranha com alguma coisa mais dura do que ele. Tipo uma areia que você traz da rua. Então você deixa um tapetinho, você vai limpar os seus pés ali, vai evitar trazer essa areia para arranhar o seu piso. Qualquer material abrasivo vai riscar esse porcelanato, que é o que a gente quer, né? Isso, pode riscar. Então você vai lavar ele, você vai tirar toda a sujeira para você não ficar esfregando aquela sujeira que tem lá no seu piso. Entendi. Então você varre ele bem varredinho. Esse é o primeiro passo indispensável. Isso, é o primeiro passo indispensável. E depois disso? Eu varrer, tirar tudo. A gente tem aqui o detergente neutro, né? Sempre o neutro? Sempre o neutro, porque o neutro, a vantagem dele é que ele não vai, com o tempo de uso, você usar um outro produto que tenha muita cor, ele pode manchar o seu piso, ele vai tirando o brilho. O neutro é sempre esse amarelinho aí para... O branco também, aquele transparente. Isso, sendo neutro, tá aqui neutro, sendo neutro, tá ótimo. Já resolve. Isso. Então feito aqui o primeiro passo, né? Varreu esse piso. Você ajuda mais o que, Ana Paula, por favor? A gente já vai fazer o quê? Isso, a gente vai diluir em água, nunca jogar diretamente no piso. Nenhum produto? Nenhum produto joga diretamente em nenhum tipo de piso. Isso, isso para evitar manchas também. Isso, é. Sempre a gente vai diluir. Eu vi ela com uma tampinha apenas? Uma tampinha apenas. Com uma quantidade de água pequena também. Isso, uns dois litros de água. Precisa para não desperdiçar água. Isso, porque a gente está num espaço pequeno, a gente está usando aqui uma tampinha para dois litros de água. Já despejou um pouquinho do detergente neutro. Isso. Vai misturar ali, ela usando luva, porque a gente está lidando com água sanitária, né? Que pode também interferir na mão ali. Olha só, jogou. Ela vai esfregar esse piso? Vai esfregar com um paninho de microfibra. Microfibra? Isso. Por que ele é o melhor? A gente pode até usar outro, mas esse que se ficar algum resíduo, ela vai esfregar, ele não vai arranhar. Ah, então é mais aconselhado. Isso, porque ela vai limpar, esfregando para tirar toda a sujeira, toda que está grudada. Isso, ali no piso. Depois disso, tem mais algum passo ou pode já encerrar por aí? Não, aí a gente vai enxaguar, né? Rapar esse, todo esse excesso de produto que a gente jogou, vai rapar e vem com água limpa. Então, esfregou, rapou, só jogar água limpa. Isso, aí a gente vai usar, né? A gente está usando muito água sanitária para ajudar nessa limpeza e desse todo esse Covid, tudo que está acontecendo. E vai finalizar com água e uma pequena quantidade de desinfetante. A água sanitária tem o papel de desinfecção também do ambiente. Isso, tem sim. Então, a gente sempre faz o alerta porque essa não mistura, água sanitária é preocupante, né? A gente misturou aqui com detergente neutro, pouquinho a quantidade, mas não é um produto que pode se misturar ali com qualquer coisa, né? A água sanitária tem que ter esse cuidado. A gente, quando é uma limpeza mais pesada, a gente usa aqui o vinagre e o bicarbonato. Então, não é bom misturar com água sanitária. Isso, usa somente os dois para fazer a limpeza. Às vezes eu quero limpar um rejunte, eu posso usar aqui uma escovinha de uma fibra mais macia, não muito dura, para não danificar, não ter perigo de arranhar. Então, a gente usa a mais macia. Nunca usar uma escova grudura para limpar o piso. Se tem alguma sujeirinha ali, vai com uma buchinha. Às vezes esfrega ali só onde precisa, se tem alguma coisa grudada, para não arranhar o piso. Agora, por que do vinagre com bicarbonato? É para tirar a mancha? Para que ele serve? Às vezes tem uma mancha no chão, às vezes derramou alguma coisa e ficou grudado. Ou às vezes ficou um móvel parado no lugar muito tempo, manchou, você quer limpar, você faz essa misturinha, deixa agir um pouquinho e lava normal. Agora, é importante a gente fazer um teste antes, né? Isso, é importante. Antes que você joga toda essa mistura na casa, você faz um teste, em uma pequena quantidade, um local ali mais afastado de alguma coisa e faz o teste. Para tomar cuidado para não estragar esse piso também. Nem todo piso aceita, né? Qualquer produto. Às vezes tem isso. Agora, um piso mais rústico. Normalmente a gente tem ali na área, até no banheiro, aquele antiderrapante, que suja, é difícil de tirar. Tem uma mistura melhor? De que forma limpar esse piso? No piso rústico, piso mesmo, a cerâmica, você pode usar uma vassoura de fibra mais durinha para estar limpando. Não tem perigo de arranhar tanto? Não, não tem. Ou então, e a escovinha ali no região? Isso, uma escovinha, porque é o piso mais rústico, ele é mais poroso. Então, ele gruda mais sujeita. Você pode usar uma escovinha dessa ou uma vassoura, uma escova maior. Olha a dica também, na hora de escolher o piso, né? Isso. Porque muitas vezes as pessoas escolhem um piso ali para aquele ambiente que não vai servir. Lá em casa, como eu estava dizendo, tem um que ele é muito rústico e tudo que gruda ali fica. Então, é difícil também para limpar até com produtos caseiros, né? Tem que fazer a escolha certa. Madeira. Muita gente tem madeira em casa. Água de jeito nenhum? Como é que funciona para limpar madeira? Se for necessário, usa água, pequena quantidade. Com essa mesmo que a gente usou aqui, a gente vai deixar água sanitária de lado. Usar somente o detergente neutro. Pequena quantidade, como é esse procedimento? Só o pano úmido? Só o pano úmido. Varre bem varridinha, às vezes aspira, muito importante. Aspirar, tirar toda a sujeirinha de cada gretinha. Vai, aspira, passa uma vassourinha, não tem nada. Você vem com o pano úmido, com detergente neutro, lavando. Limpou tudinho, você vem finalizando com a cera. Se der para não passar o pano úmido, ainda melhor? Se der só para varrer e aspirar ali, é melhor? Ainda melhor ainda. Porque ele é mais delicado ali, essa madeira, né? Mais delicado, isso. Aí usa somente o aspirador e finaliza com a cera. Estou vendo aqui que a gente tem também, é o desinfetante, né? Isso, para a gente poder finalizar esse chão, para ele ficar cheirosinho e desinfetado. É a cereja do bolo, porque uma casa perfumada é tudo, né? É tudo de bom. A gente tem água sanitária, mas o cheirinho não é muito bom, é muito agradável. É, você finaliza ali com... A Manu tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Manu. É, o que a gente quer saber é como é que tira mancha de porcelanato. E aí eu tenho uma outra pergunta também. O vinílico é o mesmo cuidado da madeira e a mancha do porcelanato, como é que tira? Isso, a mancha do porcelanato, a gente vai usar apenas isso aqui. O bercabonato e o vinagre. Você vai fazer uma misturinha, você até pode jogar o bercabonato ali direto, na superfície onde está manchada, vem com vinagre, se for um espaço pequeno, joga direto e pode vir ou com uma buchinha esfregando ou até com uma escovinha, se for uma superfície pequena. A buchinha do lado ali macio, né? Isso, do lado macio, uma buchinha que não arranha, não risca, você vai e joga, faz a misturinha, deixa agir um pouquinho. Quando joga, ela vai ferver um pouquinho, Patrícia. Você deixa ela ferver, que é o momento que ela está agindo, e vem esfregando. Deixa uns minutinhos ali que vai começar a se soltar. E vai esfregar, ele vai soltar. Agora, se for uma mancha muito antiga, você estava me dizendo que aí já complica, né? Isso aí já é um polimento. Se for um piso já danificado por um outro produto de pedra, às vezes até um sabão em pó, um multiuso, que a gente não recomenda para piso, com o tempo que você vai usando, ele vai perdendo essa louça, esse brilho. Aí você precisa de ter um polimento, uma coisa mais específica para aquele piso. A outra pergunta, Manoel, é sobre vinílico. Isso. Como que faz? Também é o mesmo procedimento do piso de madeira. Detergente neutro. E se for preciso jogar a água, se tiver muito sujo, tem que passar um pano úmido, aspira, varre, limpa tudinho. Vem com um pano bem úmido de detergente. Limpa tudinho, vem com outro mais seco, tirando aquele excesso de água, até estar bem sequinho para poder finalizar com a cera. O desinfetante, eu posso aplicar ele direto ali no piso, também é diluído? Também é diluído. Jamais, nenhum tipo de produto diretamente com piso. Sempre diluído com água, em pequenas quantidades. Às vezes a gente pensa assim, vou jogar muito que vai ficar muito cheiroso. Não vai ficar cheiroso, vai ficar embaçado, vai ficar manchado e vai ficar pregando. Isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes a gente aplica direto, aplica uma grande quantidade, fica o piso todo manchado. Manchado. Termina a limpeza, está aquele rastro, aquela mancha ali. Se você olha, está bonito, mas quando você pisa, fica o sinal do seu pé, ele prega ali. Então você vai usar uma pequena quantidade, um balde de água no máximo, uma tampinha, meia tampinha de água, vai ficar cheiroso. E bem brilhosinho, não vai ficar embaçado o seu piso. A gente sempre fala, mano, do bicarbonato, do vinagre, que são coringas. Não podem faltar. Toda receitinha que a gente está caseira para limpeza, eles estão no meio. Estão no meio. Não podem faltar ali na cozinha, na limpeza, são fundamentais. A água sanitária também quebra um galhão, mas só lembrando, tem que tomar cuidado com a mistura e com a quantidade. Banheiro também, muito pequeno, abafado, é perigoso. Isso, muito perigoso. Usar pequenas quantidades e porta aberta. De preferência com uma luva ali também, para não machucar as mãos, para prejudicar. É isso, muito obrigada pelas dicas, Manu. Já dá para limpar o piso da casa tranquila aí, que vai ficar cheirosinha, bonita, brilhando. Dá, Paty, eu adorei, adorei as dicas, adorei as explicações nessa época de pandemia. Muita gente jogando muito produto no piso, não precisa, gente. Se usar ali o detergente neutro, um pouquinho da água sanitária, já resolve, como a Paty disse, né? E a nossa entrevistada, ele já ensinou. Vinagre e bicarbonato, eles são coringas. Realmente resolvem tudo, inclusive para limpar rejunte, viu? De piso é uma maravilha. Obrigada pela participação. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. Obrigada pela participação.